No mundo em que vivo, não há distinção de cultura, raça, cor. Sexo, idade ou religião, no nosso mundo você é respeitado, pelo seu talento e caráter, e não pelo que possui. Nesse mundo, as pessoas são feitas de água e movidas por música. Trópico é por esse mundo que vivemos. Trópico é por esse mundo que vivemos. Trópico é por esse mundo que vivemos. Trópico. No nosso mundo as pessoas andam de pés descalços, se comunicam por um dialeto próprio. Se vestem diferente dos outros, adotam uma alimentação saudável e respeitam a natureza. Alguns pensam que somos uma tribo, mas somos muito mais. E hoje em dia já somos milhares pelo planeta, apesar disso nosso objetivo não é conquistar o mundo. Trópico. Porque já temos o nosso mundo. Trópico. Trópico é por esse mundo que vivemos. Trópico é por esse mundo que vivemos. Amém.